O dia pode estar sendo mais calmo do que você gosta, ariano. Planejar uma festa ou uma viagem também vai ajudar você a movimentar essa cesta e te trazer mais entusiasmo. Ligar para um amigo que mora longe também é uma boa pedida. Mexa-se, mas sem sair do lugar. Cor do dia é o lilás, pedra de proteção, pedra do sol. Se fechar em seu mundo, não vai lhe trazer nenhum benefício taurino. Não hesite em pedir conselhos e ajuda. Um olhar de fora poderá te orientar em situações em que você já não encontra saída. Aceite essa mão amiga e agradeça por não estar sozinho. Cor do dia é o marrom, pedra de proteção ou tilo. Pessoas do seu passado poderão aparecer hoje, gêmeos. Acolha as lembranças com carinho, mas tome cuidado para que situações vividas não abalem o que você já construiu. Não traga para o presente antigos traumas ou ressentimentos. O ciclo que se encerrou não pode te causar problemas. Cor do dia é o branco, pedra de proteção, selenita. Câncer. Antes de iniciar uma etapa em sua vida, certifique-se de ter as situações do seu passado bem resolvidas. Construa bases sólidas para esse novo ciclo e não se arrisque em aventuras passageiras. A sexta-feira pede comprometimento e responsabilidade. Cor do dia é o preto, pedra de proteção, quartzo rosa. Leão. A sexta-feira pede mudança ao leonino. Procure ser menos ansioso. Deixe que outras pessoas tomem a iniciativa dessa vez. Trocar os móveis da casa, de lugar ou pentear o cabelo de outra forma também serão pequenos passos para essa transformação. Tente enxergar sua vida de outra perspectiva. Cor do dia é o verde, água, pedra de proteção, azurita. Virgem. Tenha consciência do seu talento, virgem. Valorize o que você tem de melhor e reconheça suas vitórias. Não deixe que ninguém diga que você não é capaz. Trabalhe a sua força interior e não dê ouvidos aos que tentam te diminuir. Cor do dia é o rosa, pedra de proteção, quartzo branco. Libra. Nesta sexta-feira o libriano vai buscar sossego. Procure passar um tempo sozinho, faça uma caminhada, vá ao cinema. Aprecie a sua própria companhia. Não se preocupe em agradar o outro. Hoje você vai precisar satisfazer apenas as suas vontades. Cor do dia é o azul, pedra de proteção, citrino. Escorpião. Hoje o dia vai exigir de você, escorpiano, muito trabalho e dedicação. Procure dar o seu melhor nesta sexta-feira e se esforce para atingir os seus objetivos. Não se lamente, a satisfação do dever cumprido vai te lembrar que tudo valeu a pena. Cor do dia é o amarelo, pedra de proteção, esmeralda. Sagitário. Valorize aqueles que estão sempre ao seu lado, Sagitário. Reconheça a parceria e a dedicação de quem caminha com você. Mostre o quanto você se importa, seja grato e retribua com amor. Cor do dia é o vermelho, pedra de proteção é o rubi. Capricórnio. A sexta-feira do Capricorniano será movimentada. Você pode receber convites para eventos sociais, festas e jantares. A sua energia estará radiante e a sua companhia será disputada em Capricórnio. Seja gentil e faça de tudo para agradar aqueles que querem o seu bem. Cor do dia é o cinza, pedra de proteção, âmbar. Aquário. Hoje é dia de colher os frutos dos seus esforços, Aquariano. A sexta-feira vai trazer algumas surpresas e alegrias. Aproveite o reconhecimento e saiba valorizar as suas conquistas. Cor do dia é o laranja, pedra de proteção, Alexandrita. Peixes. Não ignore os sinais que a vida te der, Pisciano. Nesta sexta-feira, você estará muito sensível e receptivo. Ouça a sua intuição e esteja alerta. Um desconhecido poderá te ajudar hoje. Preste atenção nisso também. Cor do dia é o pêssego, pedra de proteção, água marinha. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias. E ative o seu like e o seu like e o seu like.